O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, receba a graça de Jesus Misericordioso com a ternura da Nossa Mãezinha do Céu a Doce Virgem Maria Nossa Senhora dos Prazeres que está recolhendo todos os nossos pedidos para colocá-los no sagrado coração do seu filho e nos alcançar a graça mais necessária como nós vemos neste testemunho Eu recebi uma graça que eu estava com um óleo no seio e eu pedi a Nossa Senhora que me ajudasse que a médica mandou fazer um exame, uma mutração para ver se precisava fazer cirurgia, né? e aí eu pedi a Nossa Senhora que eu fosse fazer esse exame que quando eu fizesse esse exame eu devia ter mais nada no meu seio e aí quando eu fui fazer o exame pela minha vitória eu não tinha mais nada, o médico falou que a Nossa Senhora não tem nada Tenha grande certeza, Deus também está visitando você para abençoar a sua vida Meu nome é Padre Alberto Gambarini sou pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo O Papa João Paulo II nos diz A pior das prisões é um coração fechado Peçamos ao Espírito Santo a graça de sempre acolher a palavra de Deus Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Se repararmos bem aos altos e baixos de nossa vida Nós veremos que os pensamentos são os responsáveis Por provocar as emoções que comandam o nosso bom ou mau humor Para vivermos bem e termos mais momentos felizes que tristes É preciso cultivar então pensamentos de amor, gratidão, paz e verdade Não é uma fórmula mágica da felicidade Mas certamente ajudará Em Provérbios 15 e 13 lemos O coração contente alegra o semblante O coração triste deprime o espírito A palavra de Deus é sem dúvida alguma Fonte de conhecimento e alegria para nós Ela é vida Ela é vida porque é viva É uma pessoa, é Jesus Cristo A palavra de Deus é luz, é força em todos os momentos Se passamos mais tempo desejando e fazendo coisas edificantes para o nosso corpo e espírito Nosso modo de agir e sentir Será transformado de maneira que mesmo em meio às tempestades Saberemos como agir Quanto mais confiamos em Deus Tanto mais sentiremos que somos fortes e inabaláveis Por isso Aprenda todos os dias A se alimentar da palavra de Deus O nosso programa faz isto com você O nosso programa ajuda você a descobrir Que com a palavra de Deus Você se torna diante da vida Uma pessoa de esperança Uma pessoa vitoriosa No final do programa Eu estarei orando por você E abençoando a água Fique comigo Se você está buscando a felicidade Leia o livro de minha autoria Eles encontraram a felicidade Você conhecerá pessoas que não acreditavam em nada E outras que teriam todos os motivos para serem felizes e não foram Um alcoólatra que de um dia para o outro ficou sóbrio Um ateu que se converteu em minutos Um assassino que será elevado aos altares Artistas que descobrem uma nova dimensão para suas vidas Um jovem normal lutando para viver na presença de Deus Todos têm em comum a mesma coisa Suas vidas foram tocadas pelo amor de Deus Adquira o livro Eles encontraram a felicidade Nas melhores livrarias católicas perto de você Ou ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Eles encontraram a felicidade e você Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva As pessoas constantemente me perguntam quem patrocina o programa Encontro com Cristo E a minha resposta é uma só Todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação Você é uma destas pessoas? Então ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo Com quanto você puder colaborar Associe-se, é muito fácil De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação Ou colabore espontaneamente neste banco Dirija-se a qualquer agência do Banco Itaú E faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envie um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo Deus abençoe a você A benção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Jesus é o médico e o remédio das nossas vidas Por isso, diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Peçamos para ele abençoar todos os remédios nossos e de outras pessoas que vamos colocar em oração Estenda a mão na direção da televisão E oremos Jesus misericordioso Abençoa estes medicamentos para que todo aquele que os tomar receba o efeito esperado E tenha restabelecida a sua saúde Abençoa também todos os que estão se preparando para uma cirurgia Ou já a fizeram Dando-lhes uma pronta recuperação Amém E agora Vamos entrar com fé Na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Estamos todos juntos A fonte de Nossa Senhora A fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a benção da água Acredite que esta água Será uma fonte de muitas graças Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero pedir a tua benção Para esta água Para que todos aqueles Que a beberem Com os seus remédios Possam receber Os resultados Que estão necessitando Para a sua saúde E traz também A benção da alegria E da vitória Diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Esta água Milagrosa Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Como são belos Os pés Do mensageiro No dia 6 de dezembro De 1978 No Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia Eu fui Ordenado Sacerdote Pela Imposição Das mãos Do Bispo Dom Mauro Morelli É um dia Maravilhoso Para todo Padre A sua Ordenação Sacerdotal Por isso Eu peço Para você A sua Oração E eu convido Você A participar Da missa De ação De graças Da minha Ordenação 36 anos Servindo A palavra De Deus Dia 6 de dezembro Às 19 horas No Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo Da Matriz No centro De Itapecerica Da Serra São Paulo Você É o meu convidado Especial E é muito fácil Chegar em Itapecerica Da Serra Você que vem Por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue Pela estrada De Itapecerica Santo Amaro Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Entre na Avenida Francisco Morato E continue Pela BR 116 Regis Bittencourt Você que vem Pela Aianguera Bandeirantes Castelo Branco Imigrantes Ou Raposo Tavares Venha pelo Rodanel Mário Covas Entre na BR 116 Regis Bittencourt E siga as placas Itapecerica Da Serra Você acabou De assistir O programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Do Santuário De Itapecerica Do Santuário De Itapecerica Do Santuário Obrigado.